valeu galerinha do youtube bom dia tudo bem com vocês é tô aqui hoje vou mostrar aí pra vocês é como nós fizemos aqui a forma para fazer as manilhas tô aqui na casa do meu pai aqui no município do anari então vou mostrar pra vocês como é que nós fizemos as formas beleza então vamos começar por aqui aqui ó isso aqui é um zinco nós usemos aqui quatro metros de zinco para fazer essa forma e aí por dentro aqui ó como foi feito aí deu colocar aí uns pauzinho em pé entendeu aí a parte do redondamento aqui nós usemos aí a mesma parte do tambor aqui a outra parte entendeu aqui aqui ó foi usado um tambor de tambor de 200 litros aí ó tambor nós partimos no meio entendeu aí foi colocado esse pau aqui ó e colocar esse pau aqui para parafusar aí você vai conseguir ver mas tá aqui o buraco entendeu aí você junta as duas e parafusa foi o jeito mais fácil da gente fazer fazer aí essa forma porque até então a manilha aqui no na nossa cidade custa em torno de 120 reais e aqui nós fizemos 13 manilha nós temos aí é praticamente sete sacos de cimento aí tá a manilha ó perfeitinha olha lá dentro então ficou chique demais aí aqui ó tá a pídea das outras ó entendeu então foi um custo-benefício aí bem pequeno para nós e que vai ter muita utilidade ok então é isso aí ele já não esquece aí de deixar o seu like se você gostou do vídeo compartilha se inscreva no canal e beleza pura valeu bom dia a todos e aí e aí